Oi! O que houve? Não sei. Proibido sair do quarto do líder deixando convidados. Proibido sair do quarto do líder deixando convidados. Ah... Mas foi a gravíssima. Nossa, tá bom. Nossa... Eu conversei com ele. É que o Black foi conversar comigo. Aí eu fechei a porta e troquei ideia com ele. Aí o Antônio tava dormindo aí no quarto. Mas caralho, gravíssimo. Será que eles botaram errado? Não, mas tá escrito punição.